Música de introdução Já acabou o Minecraft, já acabou também a série dos videojogos Por agora no canal de jogos vai ser só CS e LOL E vai prescindir outras coisas pelo meio Que não tive tempo de fazer Nomeadamente parcerias De divulgar isso tudo Mas pronto Basicamente isso depois irá ser um vídeo A falar sobre essas coisas todas E no vídeo de hoje vou estar a falar do CS O que é que vai acontecer ao CS Eu tenho que pôr aqui os fones E a água está melhor Pronto Exatamente Matines Desculpem lá pessoal, eu fiquei a jetar aqui os fones Bem, basicamente As missões de Coop As missões de Buildfire Estão feitas E vocês dizem Matines Então mas isso está feito Porquê que está aqui esta para fazer ainda Bem, basicamente esta é aquela missão Que eu fiz mais expressivo Em que a gente não conseguiu Não conseguiu porque Era bem complicada e não deu Eu depois de ter gravado esta missão Com o Headshot Fui tentar outra vez com o Headshot Gravar esta Só que também não deu E eu decidi Não, esquece Esta missão está mesmo impossível Zez, esta missão Não vou estar aqui A perder mais tempo com ela Porque sempre que lá vou Perco Não dá É bem complicado Zez Matar 50 gajos Com arma qualquer E porquê? Eu começo com uma pistola Eu e Pronto E o Pronto O meu colega que está a jogar comigo A gente começa com uma pistola Certo As primeiras rondas Eles também estão de pistola Tudo bem Só que depois A partir das primeiras rondas A seguir das primeiras rondas Eles têm armas E nós não A gente vai para fragar Ok Pá Morremos Mas é isso aí A gente pode controlar Fica dentro do Bombside Eles avançam E a gente mata-os Ficar com armas deles Ok As primeiras armas Que a gente consegue agarrar São Scouts Galiles Ou Caçadeira Agarramos essas Ok Todo Scout Por exemplo Vem um caixa de AW Uma Scout contra uma AW Bem Já foste Ok Galil Os gajos vêm da capa Pá Ah Mas eu consigo Uma ataque ali Contra a capa Pois Pá Consegue Choque Entre a capa A W A paluma E tu ali Disparas Bom Vais na baixa E como é que é A 2 contra 5 E os bots Também aqui Sobre a delixar E pá Esqueçam Eu Tentei passar esta missão Com o expressivo Com o headshot E acho que com outra pessoa Já não me lembro Peço desculpa Mas não deu Pessoal Não deu E eu Desisti mesmo Concluí mesmo As missões Que eu É pá Não estou Não estou Para isto Não estou Para chatear Estão a ver Pessoal Porque é pá Isto fora daqui Do youtube Está uma beca complicado Um gajo chega a casa Já tipo Estressado Vem para aqui Jogar É para Para se divertir Estão a ver E te leva mais Com stress em cima É pá Não dá mesmo Eu não estou Para isso E então Decidei mesmo É pá Não Esquece Esquece É que nem toques Nessa missão mais Pronto E então O que é que vai acontecer Hoje Basicamente Hoje É Que eu tive Para aqui E os choriços Vou-vos mostrar a BD A BDzinha toda completa Estão a ver Começando aqui Por esta Vou-vos mostrar A BDzinha Temos todas as partes Da BD Vou-vos mostrar a BDzinha A BDzinha toda Em que eu Vou estar aqui Caladinho Que nem um Quer dizer Até posso estar aqui A falar Se calhar Vou estar tipo A ler As cenas Para vocês Não sei Se vocês quiserem Ler Ou se deem mais devagar Que eu Estão a ver Metam pausa No vídeo E pronto Vão lendo A parte toda A BD Digamos assim E bem Vamos lá Então para começar A BDzinha Living a lie To Living a lie Is easy Ok Working up Waking up Senke Now that takes courage People say The The squeezy Will get the grace But let's Let's be honest They really mean The nail The nail That sticks Outgates the hammer I take my job In what I do But if I don't Do this Who will Ela Forgive the Introduction Valeria I just received Word Word That France Was coming I'm Amazed He got Ah I'm amazed He got up So early He says He has Concern Concerns We all We all Eat Pá Fogo matem Estás tem que cravar todos É Mas o que é que se passa Cotico We all do It's why We fight You know You know What I mean If you want We do We're easy If what we do Has easy Has now We're easy We all Want to call it The strangle You can trust him Trust is all we have Trust is all we have Assim é que He wants to kill you Waiting Is different That trying Until he makes a move Against me Is to be Treated like a brother And if He kill you When he makes His move Make his move Then you are terribly At your job The plans you asked Asked for Ma'am Pull up a chair Noami We're about to change the world Ok Vamos para a parte 2 It's not the world That needs to change It's not Ah ok It's the management You You worry too much Elliot Things are under control I pay you For the blow up Buildings Not offer opinions É carassas Comenta-me Look For For The rough snake To Get off The phone And shut And show Some respect Oh yeah Baby It'll call you He'll call you back A dog Is off Her list Enough What's going on Friends This facility Is being compromised They took Kind Kind How did this happen Well First You killed Our man Then They Took His Osage If I Hear You Will Stop Being Glide And Start Being Helpful A More Insecure Man Will Take That As A Threat A Smarter Man Would Realize Is Absolutely A Threat What What is Proof 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 Of Betrayal Among Is Helping The Coalition Tax Force This Is Well Them It Looks Like Will Be It Looks Like Will Be Killing Both Daughters Doesn't It Looks Like Well Will Be Killing Both Daughters Doesn't It Ha D It E T To At To 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 On 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 E aí E aí Starting a war with bodies I'm not I'm not starting a war I'm but I'm putting our House in under what a park E aí Ok Stop 3 2 1 E It looks like we'll be killing both daughters Doesn't it? Ok Isto é o terceiro livro né starting a war with booties I'm not starting a war I'm putting out best perdão our house in order our boat respond is up to him it's a emoji not some random employer employee how do you think well respond he's a businessman first and I and the father second I will take my chance we lost kind cancate they have stolen data from green green held now it's the time to be decisive not sentimental sentimental thinking before already made up your mind why are we flying to the compound I can just make a call and no like you said she is his daughter I want it to him to do it personally meanwhile you ask it for this best right oh yeah WP dragon lore nothing make makes a statement like a risk like a bespoke firearm go on pick it lighting then inspected isn't it the frame is made of this gift excuse me forgive this interruption it's had better be this had better be important I understand father oh what a question now being a father is impossible you'd you do your best to protect your children to give them a life better than your own but children seldom want your protection and they are more that willing to prove they don't need it grow congratulations mr. boots the plan work perfectly we're a long way from the girl congratulations the rest is up to her and visual confirmation not yet commander while it one things for sure talk even it we don't to get her we don't we didn't some good quick boom we're under whoops Jason states respond damn it hoods risk report my condolence commander Riley but your man won't be checking in anytime soon you must be Valeria did my charming accent give it away no I can just hear the crazy in your voice I look forward to killing you commander let's get out of here maybe not you agree to slow down who has time to rest we have to plant to destroy hey do you want to say that it will continue Zezes hhhhhh curte it will continue Zezes pois aqui no ABD vai continuar aqui mais para frente bem Zez é por aqui que acabamos hoje né basicamente olha o que é isto o próximo vídeo vai de menos assim de CS vai ser basicamente o último se calhar de CS no canal onde eu vou estar aqui se calhar a fazer um competitivo vou trazer um competitivozinho aqui da operação relâmpago para trazer para o canal bem espero que tenham gostado deste episódiozinho da BD e pronto fiquem por aí um forte abraço para todos e tchau tchau espero que tenham gostado pessoal deixem um likezinho já sabem partilhem o canal também e tchau tchau